A liberação da realização de eventos, principalmente as festas de fim de ano, está contribuindo para a retomada das vendas dos fogos de artifício produzidos no centro-oeste de Minas. Os produtos pirotécnicos são consumidos diretamente pelo segmento de evento e, com a pandemia da Covid-19, ambos ficaram prejudicados. O presidente do Sindicato das Indústrias de Explosivos no estado de Minas Gerais, Cindy Eng, Magnaldo Geraldo, destacou que o polo pirotécnico composto por empresas em Luz, Lagoa da Prata, Pedra do Indaiá, Japaraíba, Moema, Arcos e Santo Antônio do Monte, registrou queda de 70% do volume de vendas desde o começo da pandemia. A estimativa é que até 2022 o setor pirotécnico recupere o volume de vendas perdidas. Apesar dessa informação, Magnaldo estima que o prejuízo em termos de receita das indústrias irá demorar para ser recuperado. Em muitas cidades, os eventos só foram liberados a partir do segundo semestre deste ano, devido ao avanço da vacinação contra a Covid-19. Mesmo com a flexibilização, o uso de máscara e distanciamento continuam sendo medidas obrigatórias na maioria dos estados brasileiros. Alguns municípios brasileiros estão adotando leis de proibição à prática de queima de fogos de artifício. A justificativa é que o barulho causado pelo estouro dos rojões traz danos à saúde de crianças, idosos e principalmente animais. A discussão divide opiniões e gera polêmica. Magnaldo comentou sobre o assunto. Abre aspas. Temos conversado muito sobre essas situações, temos buscado as bases que fazem essas leis. Mas o legislador que propõe essas leis não tem o entendimento de fogos de artifício. Mas estamos buscando adequar o produto nos mesmos moldes da União Europeia, que é uma regulamentação de 120 decibéis. Fecha aspas. Disse Magnaldo. Por fim, ele destacou que a cada ano os produtos confeccionados na região, principalmente em Santo Antônio do Monte, têm evoluído no que se refere à qualidade. Santo Antônio do Monte tem um laboratório exclusivo para a pirotecnia, que é o único da América Latina. Então as fábricas já estão se adequando e trabalhando para melhorar essa questão e chegarmos a um consenso. Não estamos aqui para prejudicar, estamos aqui para somar. Encerrou ele.